Há quase oito anos, eu não tenho tido tempo mais para fazer jejuns, tendo praticado inúmeros jejuns, que você pode ver os outros vídeos de leidores e até mesmo o meu mesmo, sobre o jejum em prol da saúde aqui no canal, eu nunca mais tive tempo de praticar por causa de faculdade, afazeres, trabalho e minha meta ter sido outra, ter focado mais no meu trabalho ao invés da minha saúde, já que eu tinha focado na minha saúde nos meus primeiros anos de crudivorismo, em prol de recuperá-la, então como eu já me sentia bem melhor, eu não fui motivado muito fortemente a praticar jejuns. 10 anos depois, já vivendo num lugar mais calmo e tendo a sorte de só ter mais uma matéria na faculdade de nutrição nesse semestre, para finalizar em dezembro, eu me peguei essa semana agora que vem, vai ter um feriado, decidi realmente em fazer um jejum, já que eu ainda sinto a necessidade e sei os benefícios, cada vez mais ainda, apoiado na literatura médica científica, que eu estudo muito mais do que no início ainda hoje em dia, eu sei dos benefícios e ao longo prazo, agora com experiência, eu sei o que eu, por que eu faria um jejum, no início era só que eu ficaria melhor em termos de saúde, hoje em dia eu sei que eu vou estar auxiliando meu sistema imune, vou estar parando o processo de envelhecimento e até mesmo revertendo durante o tempo que eu estou em jejum, ficando mais resistente a todo tipo de doença crônico-degenerativa e diminuindo a incidência delas, auxiliando a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, literalmente não simplesmente desintoxicando o meu corpo, mas regenerando a nível celular, auxiliando a morte programada celular, que a gente chama de apoptose, entre inúmeros outros fatores que literalmente faz o organismo recuperar mais rápido do que ele desgasta, quando a gente geralmente está comendo. Então, comecei antes de ontem o jejum, às 9 horas da noite, que foi a minha última refeição, foi uma vitamina de banana com couve e salsinha. Agora, ontem eu passei o dia inteiro em jejum trabalhando em casa, andando muito pouco pelo terreno, então o gasto calórico foi bem baixo, seria literalmente até a taxa metabólica basal, mas um fator de atividade muito leve, como a gente calcula geralmente na nutrição. Hoje, eu já comecei a sentir mais os efeitos do jejum, ontem foi tranquilo, rodei provavelmente a base de todo o meu glicogênio, hoje provavelmente já deve ter acabado, eu estava acabando no início do dia, agora chegando às 9 da noite, agora são 5 da tarde, faltam 4 horas para completar o segundo dia de jejum, segundo dia sem ingerir nenhum tipo de alimento, só água, então vou mostrar meu peso, já estou um pouco mais magro e eu também já estava um pouco antes por estar realmente querendo restringir calorias, antes de começar o jejum, e estou me sentindo muito bem, há muito tempo eu não sentia essa sensação de jejum, que é uma sensação de euforia, uma sensação de bem estar interna, mas a boca começando já a ficar com aquele gosto ruim, o corpo emagrecendo ficando um pouco mais sensível ao som, a tudo ao seu redor, som, o cheiro, até mesmo o paladar parece que vai apurando, a sensação é muito gostosa, mas obviamente é gostosa porque hoje em dia eu sou muito mais saudável, meu primeiro jejum não foi a coisa mais gostosa do mundo como é hoje em dia, e também eu não estava num lugar tão natural assim, com tanta calmaria, então estou muito bem e vou relatando a cada dia, pretendo fazer sete dias, vamos ver no que vai dar, mas se vocês querem saber mais sobre o jejum, eu acabei ficando tão extasiado com os enormes, milagrosos benefícios e a quantidade de dados na literatura médica científica, escrevi um livro, Jejum Higienista e Cirurgia da Natureza, se você não quiser estudá-lo, que é acredito eu a única referência médica científica sobre o jejum no Brasil, com uma referência bibliográfica extensa, tem outros livros que falem um pouco sobre o jejum e os benefícios, mas não acho que seja tão datado na literatura, com as mudanças bioquímicas, metabólicas, mas vocês podem estudar o trabalho do Shelton, do Furman, que são, ou Douglas Graham, que são outros higienistas de 100 anos para cá, o Furman e o Graham são da atualidade, que tem livros publicados sobre o jejum e você pode aprender bastante, mas são todos em inglês e são mais antigos, tem menos dados científicos do que a gente já tem hoje em dia, nos 16 últimos anos para cá. Mostrando um pouco a composição física antes do jejum, durante o jejum, já no segundo dia e vou passar para o dia após dia, mostrando a diferença, mas você vê que em segundo dia de jejum, se existisse um catabolismo proteico tão alto quanto é dito, a massa magra não teria aparecido e não estaria sendo mantida ao longo de dez anos, já que eu pratico o jejum intermitente e já pratiquei vários jejuns de sete até vinte e quatro dias. Acordei me sentindo muito mais no estado do jejum, que é uma maior clareza mental, uma maior calma, eu me vejo às vezes sorridente por nada, praticamente, só por estar vivo e parece que qualquer tipo de preocupação e medo vai embora. Parece que você gosta de estar no momento consigo mesmo. Óbvio que, como eu falei ontem, é muito diferente hoje em dia eu jejuar depois de dez anos vivendo numa dieta crua de frutos vegetais, sem, eu com o mínimo disposição a toxinas ambientais e com o meu corpo protegido, obviamente, a nível celular, pelo consumo da minha dieta, pelo meu estilo de vida e então eu me sinto muito melhor do que eu me sentia antigamente, mas também poder estar exposto ao sol e não ouvir nenhum tipo de barulho, nem de carro, auxilia bastante a minha calma durante o jejum e minha determinação em continuar, já que eu vi que quando eu mudei para um apartamento e vivi lá por cinco anos, eu acho que eu tirei um ou dois dias só de jejum e assim, foi muito mais, foi muito, foi muito mais difícil me motivar e me manter durante o jejum por causa do estresse, eu acho que, da cidade grande. Esse aqui está sendo meu grande amigo, já no terceiro dia vai continuar sendo até o sétimo, só água, de preferência destilada, mas no caso daqui está sendo filtrada e se eu tivesse um fogão eu estaria fervendo ela, então eu devo estar bebendo umas duas garrafas dessas que devem ter mais de um litro e auxilia a reduzir a sensação que a gente acha ser fome no estômago e também a manter hidratado que é algo essencial. Geralmente se perde um quilo por dia na primeira semana de jejum, dependendo da condição da pessoa, se ela está mais magra, se ela está mais obesa, pode ser mais ou menos e depois da primeira semana tende a se estabilizar em torno de uma libra, que seria 450 gramas, 500 gramas, né? Então, eu já perdi provavelmente, estando agora no terceiro dia, uns 2,5kg, tendo começado o jejum já com um peso já bem abaixo do meu peso usual, né? que é 65kg para um 73kg e estou certo, determinado que eu vou me manter durante 7 dias, queria ir para mais, meu sonho virou 40 dias desde que eu quebrei o meu primeiro jejum de 24 dias, porque eu sabia que eu precisava de mais e queria ver as melhores e os benefícios a longo prazo que elas trariam e eu hoje em dia vejo, 10 anos depois, que foi muito benéfico eu ter me exposto à literatura do jejum, ter percebido essa necessidade e ter praticado há 10 anos atrás. Mas, entretanto, preciso refrisar que um jejuar sem supervisão não é ideal nem recomendado e o ideal é numa instituição higienista devidamente supervisionada, como eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, e até mesmo no livro O Jejum Higienista, A Cirurgia da Natureza, eu falo sobre as principais instituições que eu recomendo no mundo para jejuar, principalmente o True North Health Center na Califórnia, que é supervisionado por médicos veganos, higienistas, como o Dr. Alan Goldhammer, Michael Klepper, entre outros, até mesmo o T. Colin Campbell já tendo ido jejuar lá. Tem outros supervisores de jejum também, como o Farmo, que até o... não me lembro se no livro dele de jejum ou no livro do Dr. Dean Ornish, eles comentam, um deles comenta sobre ter enviado, o Ornish enviando pacientes para o Farmo para jejuar com ele. Então, você pode ficar tranquilo que é uma prática conduzida por médicos e nutricionistas no mundo, só que obviamente não é tão comum para a ciência ortodoxa e para os profissionais da área de saúde ortodoxos, mas eu pretendo um dia supervisionar jejuns aqui no Brasil, no meu espaço, muito mais para o futuro, quando eu tiver médicos, parceiros que possam trabalhar comigo aqui durante o processo de jejum e eu mesmo já estiver com o meu diploma de nutricionista, clinicando. Esses são os meus comentários para o terceiro dia. Não estudar muito sobre jejum, entender o que você está fazendo. Se você quiser estudar artigos médicos científicos, você pode. Tem muita coisa recente sendo publicada e que não está aí na literatura. Ou ler bons livros de autores que já praticaram, já se especializaram, já que eu já fui para Costa Rica, cuidar de pessoas jejuando e pretendo ainda fazer um outro estágio no True North Health Center um dia ou no Arcadia Health Center, lá na Austrália, para poder realmente cuidar de pacientes jejuando aqui, poder levar isso ao povo brasileiro de uma forma economicamente viável, ao invés de você ter que ir para o exterior e pagar muito caro por isso. Eu não poderia estar me sentindo melhor, estou praticando a maior parte do jejum deitado, sentado, mas ainda assim eu ando um pouquinho pelo terreno, colho às vezes alguns tomates e deixo na geladeira para quando eu quebrar o jejum. Já preparei uma geladeira com bastante fruta madura para quando eu quebrar e eu sei que às vezes pode parecer uma penitência, um esforço, mas quando você entende a lógica por trás do jejum, a ciência e você vê os benefícios e você está sentindo sintomas diariamente de desconforto após cada refeição ou desconforto no dia a dia como um todo, é nada mais sensato que um descanso fisiológico, já que os próprios animais na natureza e às vezes até alguns domesticados simplesmente sabem que, e até mesmo Hipócrates, o pai da medicina ocidental, já tinha sugerido que todos temos um médico dentro de nós, devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho. O poder natural de regeneração interno é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento, o nosso medicamento deve ser a nossa alimentação, porém comer quando se está doente é alimentar a doença. Como um próprio artigo médico científico que o Dr. Michael Greger cita ultimamente, o melhor segredo na medicina é que o corpo se cura quando nós fornecemos as condições necessárias a ele. Ou seja, se você para de causar a doença diariamente com estilo de vida errôneo e comida inicializada, a saúde é a norma. Legenda por Sônia Ruberti